Nós, do PT, ao longo da história, temos defendido direitos e garantias fundamentais. Agora, recentemente, há uma campanha no Rio de Janeiro pela libertação de Rafael Braga, que é um jovem negro que foi preso naquelas manifestações de 2013. Ele, que é morador de rua, e nós estamos convencidos da sua inocência, mas Rafael Braga é mais um jovem negro que está preso nos presídios brasileiros. São 42% de presos provisórios, sem julgamento. Sem julgamento. Eu fui relator de uma CPI sobre o extermínio da nossa juventude negra. São 60 mil assassinatos por ano, senador Paulo Rocha. Desses, metade jovens, 77% jovens negros moradores da favela. Quando a gente defende princípio da presunção da inocência e o devido processo legal, nós defendemos porque sabemos que, na hora H, a corda arrebenta sempre em cima dos mais pobres, dos trabalhadores, das populações mais vulneráveis. Mas todos viram também, senador Paulo Rocha, quando a gente se levantou aqui, o nosso partido e nós parlamentares, contra um Estado de exceção, com abusos dirigidos para criminalizar partidos de esquerda, em especial o nosso partido. Falei aqui, inclusive, citando o Rui Barbosa, que a pior ditadura é a ditadura do Poder Judiciário. Reclamamos daqui do uso de delações para forçar acordos de colaboração premiada dirigidos contra o PT. Reclamamos aqui do uso abusivo de prisões provisórias, com esse intuito de forçar delações. Falamos aqui do absurdo que foi a condução coercitiva do presidente Lula, uma condução coercitiva ilegal, porque a pessoa só pode ser conduzida coercitivamente se for intimada duas vezes e se negar a depor. Com Lula não aconteceu isso. Foi aquele festival todo, porque ali estava em curso uma atuação da justiça em cima do timing político para influenciar o golpe. Nada é mais claro do que isso do que o episódio da nomeação, senador Paulo Rocha, do presidente Lula como ministro da Casa Civil. Naquele momento, a história podia ter ido por um caminho diferente, porque a Dilma decidiu colocar o Lula na Casa Civil. A gente lembra da repercussão isso aqui no Parlamento. Nós podíamos ali... A Dilma foi afastada na Câmara por uma diferença de seis votos. O Lula como ministro da Casa Civil podia ter virado o jogo. O que aconteceu? O juiz Sérgio Moro divulga uma gravação que era ilegal, porque às 11 horas da manhã tinha acabado a autorização para fazer o grampeamento telefônico do presidente Lula. E aquela conversa do Lula com a Dilma aconteceu uma hora da tarde. Ilegal, profundamente ilegal. Uma conversa com a presidenta da República tem que ir para o Supremo Tribunal Federal. Ele não. Jogou na Rede Globo. E aí foram manifestações naquele dia, tentaram cercar o Palácio do Planalto. E aquele episódio foi um episódio decisivo na consumação daquele golpe. E aí foi para o Supremo Tribunal Federal. E o ministro Gilmar, de forma monocrática, impediu que o presidente Lula assumisse como ministro, baseado em quem até hoje eu não sei. O Supremo tem que decidir essa questão, porque nós sabemos que existe uma lei da ficha limpa para os servidores públicos. Tem que haver condenação em segunda instância. O Lula não tinha nem condenação em primeira, nem em segunda. Na época, nem denunciado era. Mas jogaram o tempo todo fazendo abusos em cima de um timing político. Aí eu vejo também o afastamento do Eduardo Cunha. Foi pedido pelo procurador-geral sete meses antes. Afastaram o Cunha, sabe quanto, senador Paulo Rocha? depois que ele tinha tirado a Dilma lá na Câmara. Porque se desse no momento certo, ele não era mais presidente da Câmara dos Deputados. E a gente sabe que aquele processo do impeachment não teria andado sem o Eduardo Cunha. E eu vi tanta gente aqui aplaudindo tudo isso, violações abertas à lei, à Constituição, partidos aqui, lideranças, fazendo todo tipo de discurso, porque se via para perseguir o PT, para criminalizar. comemoravam quando acontecia alguma coisa contra algum dirigente do Partido dos Trabalhadores. Eu falo tudo isso, senador Paulo Rocha, porque sexta-feira houve uma decisão em cima do senador Aécio Neves e do deputado Rodrigo Rocha Loures. Primeiro sobre o senador Aécio. Eu acho que ele deve desculpas a esse Senado Federal aqui. Subiu na tribuna desde o começo, o senhor me lembro quando ele chegou depois da eleição da presidenta Dilma. Na semana que acabou a eleição, subiu aqui na tribuna dizendo que perdeu a eleição por uma organização criminosa que era o PT. Falou de ética aqui dessa tribuna e parou o país. Três dias depois, pediu recontagem de votos. A história os senhores conhecem. Fez aliança com o Eduardo Cunha todo de 2015, não deixaram Dilma governar, era pauta-bomba atrás de pauta-bomba e o país parou desde lá. Vieram aqui fazer discurso nesse plenário, falando de ética, que a presidenta Dilma Rousseff merecia ser afastada porque cometeu crime de responsabilidade ao assinar decretos de crédito suplementares. Essa turma vem aqui para isso. Eu fico vendo um ano e dois meses depois esse golpe está desmoralizado. Seus principais capitães, Eduardo Cunha, Aécio Neves, Michel Temer, são responsáveis por essa crise, pela crise econômica também, pelos 14 milhões de desempregados, pelos 2,5 milhões de desempregados só no governo Temer. Os senhores fizeram tudo isso. E quando eu olho o que aconteceu sexta-feira, o que chama atenção e o que choca as pessoas são dois pesos e duas medidas. A seletividade. Eu pergunto, essa decisão teria acontecido se fosse um parlamentar do PT, do Partido dos Trabalhadores? Porque a lembrança que se tem no caso do Delcídio é que ficou 85 dias preso e só saiu da prisão porque fez delação premiada e tentou incriminar o Lula. Saiu até uma edição extra de revistas semanais. Dois dias depois, houve a condução coercitiva do presidente Lula. Tudo isso no meio daquele processo. Eu fico vendo um processo de delação porque quando prendem alguém para falar do PT, do PT, não soltam. Não soltam. O que explica o Vacari que está preso até agora foi absolvido porque isso é importantíssimo. Isso é importantíssimo. O TRF, pela primeira vez, disse que delação apenas não vale. não tinha prova contra o Vacari, mas continua preso. Como está preso o Palocci também. Agora, o deputado Rodrigo Rocha Loures está solto. Se fosse do PT, estava preso. Porque a ordem, uma só, fica preso para falar contra o PT, para falar alguma coisa do Lula. mas o Rodrigo Rocha Loures podia falar do Temer, estava deprimido, diziam os jornais, soltaram. E o primo do Aécio? O tal do Fred, que foi pego. Não dá para dizer que não aconteceu nada. Houve um monitoramento da Polícia Federal e pegaram, entregando 500 mil reais, filmado pela Polícia Federal. Se fosse o primo do Lula, seria solto. Você acredita nisso? É isso que choca. E choca mais ainda o senador Paulo Rocha. Saber que, por esses dias, vai vir a sentença do juiz Sérgio Moro contra o presidente Lula. Eu falo aqui, em alto e bom som, só há um caminho para o juiz Sérgio Moro. absolver o presidente Lula porque não há provas. O que tem uma perseguição implacável contra o presidente Lula nesse caso, que não é dono do triplex. O triplex está lá no nome da OAS, hipotecado para Caixa Econômica Federal. Um fato que tinha sido escondido. Condenar o Lula sem provas? Esse pessoal perdeu completamente a noção e a condenação tem um objetivo, tirar o Lula do jogo, porque o medo deles são eleições e o Lula não para de subir em tudo que é pesquisa. Então, eles nem escondem o timing político, que é tentar impedir o Lula de ser candidato, condenar em primeira instância e tentar condenar em segunda instância para impedir a candidatura desse que é o representante do campo popular, desde que lidera todas as pesquisas. Eu tenho dito aqui, os senhores vão cometer, se fizerem isso, uma irresponsabilidade ainda maior, porque os senhores colocaram o Brasil nessa crise, apostando nesse golpe. Se os senhores acham que vão impedir o Lula e tudo bem a eleição de 2018 vai acontecer assim, não, porque para nós eleição de 2018 sem Lula não é eleição, é fraude, é farsa, que tem que ser denunciado internacionalmente, é um golpe continuado. Os senhores vão continuar apostando nesse caminho que levou o país a essa profunda divisão. Eu chamo a atenção e queria aqui mostrar as próprias alegações finais do Ministério Público Federal. Elas reconhecem que não há prova contra o Lula. Tem 50 páginas, as alegações têm mais de 300 páginas do promotor, do Dalton Dallagnol. São 50 páginas se explicando, falando da ausência de provas. Ele cita aqui, nas alegações finais, um trecho de uma decisão da ministra Rosa Weber sobre um caso de estupro que ela fala na P470 do Mensalão. Diz a ministra Rosa Weber, em crimes graves e que não deixam provas diretas, ou se confere elasticidade e admissão das provas da acusação e se confere o devido valor à prova indiciária, ou tais crimes de alta lesividade não serão jamais punidos e a sociedade é que sofrerá as consequências. Olha, essa comparação aqui é uma aberração. No crime de estupro, a voz da vítima sobre os fatos e circunstâncias é fundamental, tem uma grande valoração. É completamente diferente de uma situação como essa, de um apartamento, cuja prova documental é essencial para a comprovação dos fatos. Mas a frente continua. o procurador nas suas alegações finais. O ponto aqui é que, disso tudo, flui que os crimes perpetrados pelos investigados são de difícil prova. Isso não é apenas um fruto do acaso, mas sim da profissionalização de sua prática e de cuidados deliberadamente empregados pelos réus. Ele aqui admite que não tem, mas tem uma sofisticação. Eu pergunto aos senhores, seria difícil mesmo comprovar a propriedade de um imóvel? De um imóvel que consta com uma garantia de fiança do banco? Eu quero citar um outro trecho incrível que está lá na peça da promotoria. Como provado, eu pergunto provado como, no presente caso, sendo o triplex no Guarujá destinado ao réu Lula pela OAS, a partir dos crimes de corrupção contra a administração pública federal, sobretudo contra a Petrobras, esconder que o réu Lula é o proprietário do imóvel configura o crime. Dizer que não há escritura assinada pelo réu é confirmar que ele praticou o crime de lavagem de dinheiro. Pelo amor de Deus, senador Paulo Rocha, a prova do crime, diz o procurador, é ausência de provas. Eu vou ler novamente o trecho. Dizer que não há escritura assinada pelo réu Lula é confirmar que ele praticou o crime de lavagem de dinheiro. Conforme a lógica desses procuradores, quanto maior o poder ostentado pelo criminoso, maior a facilidade de esconder o ilícito. Assim, a ausência de provas é, nesse caso, a grande prova. Não temos como provar, mas está provado. senhores, eu não quero aqui tomar muito tempo, senador Paulo Rocha, mas esse procurador tem a coragem de levantar uma teoria de Bess. Esse Bess faz um trabalho estatístico de probabilidade e cita uma outra tese explacionista de Peers. Todos eles discutem probabilidades. Então vejam bem, estão querendo condenar o Lula não em cima de provas, mas em cima de um recurso de probabilidade porque eles admitem que não há prova. Desculpe o tom da minha fala, mas é que a indignação de fato é muito grande quando falo do presidente Lula e de toda essa perseguição. Você sabe que Sobral Pinto foi advogado de Luiz Carlos Prestes. em determinado momento Sobral Pinto utilizou o Estatuto de Defesa dos Direitos Animais para defender Luiz Carlos Prestes. Lula não está acima da lei, mas não está abaixo e estão tratando ele dessa forma. A quem da lei? Eu faço esse meu pronunciamento indignado no começo dessa semana, senador Paulo Rocha, porque não dá para esconder a revolta com dois pesos e duas medidas, com tanta seletividade. A justiça tinha que ser um para todos os brasileiros, a mesma justiça, não uma justiça diferenciada para os mais pobres, para os trabalhadores e também na política, para organizações de esquerda, para os movimentos sociais brasileiros. Eu encerro minha fala, senador Paulo Rocha, falando dos desafios da semana. Os senhores estão vendo os números da economia. Agora, suspender o reajuste do Bolsa Família, que é uma maldade com as pessoas mais pobres desse país. E um erro do ponto de vista econômico, porque o reajuste do Bolsa Família, sem sombra de dúvidas, ajudaria a estimular a economia. Eu tenho debatido muito sobre a economia nesse Senado Federal há um bocado de tempo. Há um bocado de tempo. O senador Paulo Rocha me lembra perdoando dívida de banqueiros. É verdade. Não só dívida de banqueiros, dívida de latifundiários ruralistas com a Previdência. Dez bilhões que estão anistiando enquanto querem apertar o trabalhador que recebe um salário mínimo e o aposentado que recebe um salário mínimo. O que há no Brasil hoje é uma loucura. Eles diziam que era só tirar a Dilma que ia resolver o problema da crise econômica, porque o problema era de confiança. confiança dos empresários. A fadinha da confiança, como diz o prêmio Nobel Paul Krugman, é uma loucura, porque o problema da economia não é esse. O problema da economia é o objetivo. O desemprego não para de crescer, os salários estão caindo, as pessoas estão sem dinheiro, o empresário investe quando sabe que tem jeito para consumir. E nós estamos com a receita completamente equivocada. Hoje, nos jornais, já se falam da emenda constitucional 95, aquela PEC dos gastos que foi aprovada aqui. O que eu disse? Rasgaram a Constituição cidadã de 88, doutor Ulisses, com a aprovação daquela emenda constitucional. Está ficando claro que em 2018 eles não vão conseguir governar o país com aquela PEC, com essa emenda constitucional 95. Vai parar tudo. Primeiro foram os passaportes, aí tiveram que mexer, aí foram mexer em recursos da educação. Aí houve uma grita. Mexeram agora em recursos de organismos internacionais. Cortaram o Bolsa Família. E a situação continua a mesma. Frustração de arrecadação. Eles diziam que em 2015 o problema da Dilma foi gastança, conversa. Ali houve um ajuste fiscal. O problema foi outro. Frustração de receitas. A receita desse governo temer. O líder do governo está aqui, Romero Juca, que é economista. Eu digo sempre, ele está completamente equivocada. Nós estamos num plano de austeridade no meio de uma depressão econômica, quando tínhamos que ter, sim, uma política fiscal anticíclica, aumentar investimentos. Os investimentos caíram 40% em relação ao ano passado. Está tudo parado. E esse aperto fiscal só piora a situação da economia. É um ciclo vicioso, porque desacelera a economia, cai mais a receita e aumenta a dívida pública. Eu já falei aqui que o presidente Lula pegou a dívida pública com 60% do PIB, trouxe para 34% porque a economia cresceu. Era um outro caminho. Encerro, senhor presidente, agradecendo aqui a tolerância dos senadores, são vários que estão aqui escritos, mas dizer que nós vamos continuar a nossa batalha contra essa reforma trabalhista criminosa, que também é um erro do ponto de vista econômico. Essa reforma trabalhista, conjugada com a reforma previdenciária, significa, na verdade, retirar dinheiro das mãos dos mais pobres, dos trabalhadores brasileiros. Eu citei hoje aqui duas vezes, vou citar pela terceira. O presidente do Banco... Principalmente prejudicar a economia dos menores municípios. A fala do presidente do Banco Central Europeu na semana passada dizendo que a Espanha e a Itália não haviam se recuperado com a velocidade que deviam por causa da flexibilização trabalhista, porque aquilo significou perda salarial em relação ao PIB. E essa reforma trabalhista, nós sabemos que é uma reforma criminosa, que prejudica os trabalhadores que ganham, em média, R$ 1.700. Significa, em alguns casos, legalizar fraudes, tirando o 13º, férias, FGTS, dos trabalhadores brasileiros. Muito obrigado, Vossa Excelência, pelo tempo, Sr. Presidente.